E é isso aí galera de Ares do Bro, Maria aqui, e a gente comemos um pouquinho, e é o seguinte galera, eu comi pra piedade no dia da sexta-feira e showzão, vejam um pouquinho desse show e o que aconteceu, né Maria? Na madrinha, vamos ver o show, foi piedade, lá vamos nós, é isso aí galera de Ares do Bro, começando esse final de semana, hoje a gente tá aqui em Piedade, e a gente vai ver o show aí do Edu Falache, e vamos ver o que vai rolar, também vai estar o maestro aí, e a noite só vai começar agora, fechado? Diários do Bro, é isso aí galera de Ares do Bro, tô chegando aqui, já tô ouvindo um Pink Floyd, mas o diário não para, ó, aqui é uma área, praticamente, o show é logo ali, ó, vou mostrar pra vocês, ó lá, ó, por isso o diário não para, estamos chegando no recinto do show aqui em Piedade, aniversário de Piedade, vamos descobrir um pouco dessa história, valeu? Diários do Bro. É isso aí galera, Diários do Bro, chegando aqui no recinto, conhecendo um pouco a área primeiro, pra gente ver o que vai acontecer, porque a noite promete uma noite de heavy metal aí, tá rolando aí uma banda ao vivo aí, e vamos aí conhecer um pouquinho dessa história aí. E aí 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 Música 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 É isso aí galera diários do Bro, fala seu nome pro diário. Música 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 Manda a galera curtir o diário do Brow aí Galera, eu conheci o diário do Brow, um carente de torre divina Só não lide com o cara que aí não presta Tá lá, curta aqui a página dele aqui Acompanhe o canal do cara que é Bremont Valeu, mano 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 Fio por hora 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 Fio por hora